fala galera beleza tô aqui hoje no gta 5 para mais um episódio da nossa série de gta 5 vida real e tô aqui hoje galera com essa saveiro cross aqui rebaixada pra caramba o que um cliente não amigo meu e pediu pra mim tá fazendo as modificações nela é primeiro ele comprou um som o som as caixas alto-falante que é que eu instalo aqui pra ele assim que na traseira dela e quer que troca as rodas dela galera e ele essa cor essa pintura metálica dele aqui está com muito medo de arranhar e por lá e pediu para envelopar fazer um envelopamento e fazer um preço bom pra ele porque dá muito trabalho e assim terminar galera dito nessa de modificar saber aqui eu vou tá levando lá pra ele perguntei ele se ele queria que aumentasse ela um pouco essa ela tá muito rebaixada galera ele falou que não pode deixar assim e tá querendo é até rebaixar ela mais mas eu falei que eu não me responsabilizo por isso eu não vou não vou rebaixar pra ele mas eu vou tá entrando ele agora pegando firme nessa saveiro aqui com o joão mar aqui tá meu Deus tá precisando de uma lavagem já tá tudo sujo aí assim que eu terminar galera eu vou voltar aqui e vou gravar levando ela lá pra vocês ok então deixa eu só colocar lá dentro lá filézinha savela tá bonita hein eu só não concordei com ele querer envelopar ela mas quando o dono tá o dono quer cuidar como vocês podem ver tá rapando chama o dono quer cuidar nem faz qualquer coisa não importa aparência mas tá de boa não tá mexendo nela lá galera aí daqui a pouco eu volto ok que a pouco não né porque os dias que vai demorar fui então galera terminei aqui de fazer as modificações na saveiro como vocês podem ver ficou muito da hora mano olha que as rodas que ele mandou eu gostei muito troquei as rodas o pneu também passou um tempinho ele veio aqui trouxe os pneus os quatro pneus novos para que a gente possa trocando troquei e fiz o envelopamento todinho pra ele sem deixar nenhuma parte instalei o som que ele pediu galera ficou muito da hora já testamos já liguei pra ele aqui falei com ele que eu tô levando e tudo tá tranquilo que eu posso levar deixe o joão marcos aí com a oficina já nem deixei meu carro lá atrás lá caso lá atrás da oficina caso ele precise sair nele então vamos tá levando a saveiro do meu amigo lá porque ele deve tá precisando dela né ninguém gosta de ficar muito tempo sem o carro eu tô muito preocupado em levar ela galera porque ela é muito rebaixada tv já vai rapando o chão mano você e mais devagar que entendeu não vou correr muito mas vamos lá de boa é galera fiz um preço bom pra ele mas eu não vou mentir não ficou caro tá ficou caro porque mesmo ele tendo comprando ter comprado a maioria das coisas eita mano não vou passar na estrada de chão com ela não o gps tem indicando para passar ali eu não vou passar na estrada de chão com ela não que preciso nem comer nem falar porque né tô querendo cortar esse cara aqui mano eu vou devagar mas nessa também não eita caramba cara lento na estrada de chão no asfalto eu já tô com medo porque ela tá rebaixada que é isso aqui mano tá tendo um tiroteio aqui velho caramba vou desligar a câmera aqui galera você é louco mano olha lá tiroteio parece que tá tendo um assalto ali eu vou levar embora graças a deus consegui parar passar ali sem nada acontecer senão a bala pegando a gente esse maluco correndo aí nossa deu medo agora viu galera passar ali tá ficando é doido eu passei rápido para evitar qualquer problema tá levando lá imagina se a primeira minha vida né que é mais mais importante mas imagina se pega bala nesse carro é mais um uma despesa para mim tá subindo aqui preferida a volta do que passar na estrada de chão mano porque vou acabar com o carro do do cliente a tudo não né eu não tô com pressa porque a pressa é inimigo da perfeição né mas tá de boa vamos indo embora aqui e eu particularmente eu preferia o joão marco também tudo que preferia ela vermelha mas aquele pediu para eu envelopar e eu louco vamos ela toda e demorou galera eu peguei esse carro foi na terça-feira hoje o que eu já faz duas semanas já que eu tô com esse carro hoje é quarta-feira foi ontem que fez duas semanas eu terminei de mexer nele praticamente ontem à noite né nesse nesse carro aí vou tá entregando tô entregando ele agora agora já são praticamente duas horas da tarde tô indo levar esse carro lá pra ele de tranquilo serviço feito ele falou que não tava com pressa mas eu não sei a gente fica sem graça né de ter demorado mas eita mano tá lixando muito mas foi necessário né mano para fazer um serviço bom serviço de qualidade caso ele precisa ele pode estar confiando na gente aí sempre vai levar lá ok 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 vamos tá chegando ali já tá calmo galera pelo horário isso aqui essa rodovia que costuma ser muito movimentada mas tá calmo chegando ali já praticamente é logo ali ali embaixo que a casa dele eu não me engano aqui já começa os buracos é isso aqui que me dá medo mano ou até mais devagar aqui por causa dessa buracaiada eita mano daqui a pouco separa o carro aí não dá seda pelo amor de deus com certeza não tem carteira eita mano os buracos na estrada ó vixi prestando atenção aqui que isso é um trecho muito perigoso ok tá liberado e essa rua aqui é cheia de buracos aí ó só foi eu falar já gritei de cara com um buracos aí tá deixando ela mais devagar aqui ali um ali tá desviando ele aqui galera ó não buraco não manchinho cheio de água dá para nadar aí eita mano que é ruim ó nossa senhora vou esperar ficar passar para me desviar de buraco aqui quem mora a gente mais tem uma condição de vida melhor né porque como vocês podem ver só tem casão aqui em cima só passa carrão mas tem muito buraco nas ruas aqui tá ficando desoso ó tá vindo a discussão ali galera mas como diz o ditado briga de marido e mulher ninguém mete a colher ó fiquei de sumir caramba mano eu vou até falar com ele esses buracos aqui pra ele tomou o cara ó você é louco tiozão num bairro nobre desse não pode ter esse grande buraco não tá esperando o sinal abrir aqui de buraco só passa carrão aqui mano bairro nobre ó cê é louco tiozão eita sinal vambora mano olha o tiozão falando telefone ali sabe nem que que tá se passando perto dele ok ok to cansado mano a gente mexeu mexeu só dormia tarde acordava cedo para mexer nesse carro mas graças a deus conseguimos mexer em terminar não abrir aqui pra gente contar embora eita mano o trânsito que tá bruto em eu sei que ele mora eu acho que é naquele naquele prédio ali dentro daquele apartamento vou tá parando ali na garagem ali galera e chamo tocando a campainha lá para entregar esse veículo ele aí que é um sinal de necessário parar né mas tá baixo o maluco virou ali eu fiz uma manobra errada hein é nesse prédio aqui galera tá parando aqui nessa garagem aqui ó eu creio eita mano meio fio creio que a garagem dele né ó já até abriu aí pra gente só que primeiro eu vou chamar lá pra ver se ele tá aí mas tá bonita essa verde ainda mais com somzão ainda tá chamando ali no prédio ali e já volto galera bom galera já desci lá tive que subir lá em cima lá na casa dele mas opa errando a saída aqui tive que subir lá em cima ele falou que é só o deixa ela lá dentro do estacionamento lá entendeu já realizou pagamento e tudo o cara pagou a vista o cara é firmeza aí ele pediu pra mim tá guardando ela ali deixando a chave com o síndico ali do prédio sei lá o nome desse cara aí tá de boa mano ele ele primeiro ele desceu aqui olhou gostou do serviço aprovou né ligou o som fez o teste aí tá de boa vou tá guardando o carro dele lá e vou tá encerrando por aqui galera espero que tenha gostado se tiver gostado desse vídeo deixe o like não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhe com os amigos aí se possível né pra dar aquela força aí pra gente ok então falou vou ficar por aqui fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí